E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo aí. Deixa aquele like aí. Essa aqui é a caixa, ó. Como ficou a caixa agora, depois de pronta. Coloquei o meu radinho aqui no meio. Duas cornetas. Vou pôr dois tweeter aqui. Que tá ali dentro. E os dois alto-falante. Fiz isso pra poder usar a parte do carro aqui, ó. Como vocês viram, eu fiz um degrau. Porque o Gol não serve. Pra tirar isso aqui, tu vai ter que mexer. Ele vai até lá adiante. Daí não quis tirar. Mas desse jeito que tá, levantando um pouquinho aqui, serve até a minha outra corneteira. Daí aqui atrás. Aqui atrás. Agora é meio bagunçado, porque eu arranquei de dentro aqui. Falta prender de novo os fios aqui, mas... Tá a fonte 120. Tá o módulo 400. Tá o módulo 160. E tá o módulo 3000. Então... Tá aí o somzinho, ó. Ficou show de bola essa pintura. Agora depois de ser que ficou bonito. Combinou bem. Daí eu fiz por causa disso. Deixa eu botar pra vocês verem aqui. Deixa eu pegar aqui. Como eu sou casado, daí eu tenho que pegar e ter algum lugar pra guardar alguma coisa. E ficou assim, ó. Quando fecha o porta-mala, eu tenho tudo isso aqui pra mim poder... Pra mim usar ainda. Tenho tudo esse espaço aqui de cima. Ficou top. Top zero, ó. Eu vou fechar aqui. Só vem que tá chave pra mim não ficar fecha. Aí eu fiquei com todo esse espaço aqui, né? Pra mim, quando eu vou pra minha mãe, pro meu pai viajar, eu coloco... Vai duas, três mochilas aqui, ó. Não fica caindo coisa, que nem no meu outro Gol. Começava a cair as coisas porque não tinha esse tampão aqui. Então eu tinha esse espaço, mas não conseguia usar porque não tinha o tampão. Aqui eu consigo colocar duas, três mochilas e consigo pôr mais alguma coisa em cima do banco mesmo, quando vai só uma pessoa junto. Então... Só fiz esse videozinho curto aí pra mostrar mesmo como que tinha ficado. E aí só falta cortar os dois Twitter aqui, ó. Tá aqui. E outro aqui. Ou boto mais duas cornetas. Mas acho que eu vou colocar Twitter pra tirar aquela estridente dessas D250X, que são as cornetas muito estridentes. É muito, muito, muito escrito. Uma coisa estranha. As minhas da Hotstar dão mais uma voz mais escutável, mais bonito, né? Passar um paninho, não só tô falando. Dar uma escovada nesses. Então tá, pessoal. Valeu. É isso aí. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Opa, caiu o telefone?